Oi, Alainia! Tô vendo vocês esse sabado porque eu vou fazer time caseiro! Vem comigo! Com seu apetite! Um ativo de sabor! Um ativo sem sabor! Açúcar e limão! E água! E farinha! Eu vou colocar o ativo de morango! Eu vou colocar o ativo de morango! Açúcar e limão! Pode jogar tudo! Cica de água! Açúcar e limão! Comerite! Açúcar e limão! Agora ele é muito leve! Olha, olha, tem latido descendo Uma cica e açúcar Ele vai te ui Agora vai o fogo Isso ajuda a dar mamãe Agora com ela bem misturada Vou levar ao fogo Médio a alto E deixar ferver até reduzir Pessoal, mexa apenas de vez em quando Agora vamos deixar ferver Ó pessoal, está no ponto Tá vendo como reduziu bastante Ficou bem grossa E o ponto é esse Quando você pega a colher Faz um V na colher Ó Faz um V Tá vendo, ó Tá no ponto Agora a gente desliga o fogo E espera esfriar Vou fazer isso Todos os favores Vamos pegar tudo Vem, ó Vem, ó Agora vou colocar a farinha. Agora vou colocar a farinha. Agora vou colocar a lavadeira. Vou colocar esse aqui. Uma hora depois, vamos tirar da geladeira para desenformar. Né, filha? É. Olha, nossas forminhas. Esses aqui a gente fez para a gente poder cortar ele tipo minhoquinha. Olha, pessoal. A gente já foi tirando e passando no açúcar porque gruda bastante na mão. Foi a forma mais fácil que a gente encontrou. Né, filha? É. Esse é o meu supermercado. Olha, pessoal. Olha de perto. A gente deixou meia hora na geladeira para poder o açúcar grudar. E esse foi o nosso resultado. Vamos experimentar a ver se prestou, filha? Sim. Então come um e fala para nós se você gostou ou não. Gostou? Aprovado? Sim. Olha aí para vocês verem. Ficou bem tipo o Fini mesmo. Olha, esse é o de uva. Esse é o de uva. É. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau. Brasil, Brasil. Tchau, tchau.